Oi pessoal, bem-vindos a continuação desta série de tutoriais em modelagem avançada em 3D Studio Max, aqui fala Bruno A1 para VFX. No primeiro segmento, havíamos construído a caixa de referência e agora vamos passar ao que interessa, que é a modelagem em si. Como já havia dito, na maioria desta série, a gente vai estar utilizando a técnica de desdobramento de polimesh. A gente vai pegar um cilindro, que é uma primitiva básica, e através desse cilindro nós vamos desdobrando a malha, criando novas formas, modificando vértices, arestas, etc. Então vamos preparar aqui o ambiente para que isso possa ocorrer da forma correta. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, eu já vou dar essa dica aqui, sempre que eu mudar de vista, que eu falar muda de vista, você clica com o botão direito nas vistas. Isso porque se você tiver em modo de criação, eu clicar com o botão esquerdo, você vai criar uma forma geométrica indesejada. Então vamos mudar aqui para a vista esquerda, que é a frontal, vamos dar um zoom aqui, nós vamos criar o cilindro nessa vista. Eu vou mudar aqui então para a paleta de criação, geometria, estandas primitivas e vou clicar em cilindro. Vamos manter aqui os 5 segmentos e o número de sides ou de lados, que em default é 18, você muda para 12. A gente clica aqui no centro da hélice e arrasta até a beira. E quando soltar o mouse, a gente cria um cilindro mais ou menos deste tamanho aqui. Não tem problema, não precisa ser nada preciso. Agora, vamos pressionar F4 para que a gente possa ver as arestas. Isso tem que ser feito em todas as vistas. Então você vai clicando com o botão direito nas outras vistas e pressionando F4 para mostrar as arestas. Muito bem. Outra coisa também, a cor. A cor que o Max coloca aqui é aleatória. Então se você não tem esse azul, você clica aqui na cor e pega esse azul aqui, que é o terceiro aqui nessa coluna. Ele é melhor para a gente poder ver a forma através da imagem de referência. Então já falando nisso, vamos também manter o cilindro selecionado. Eu vou aqui em Edit, Object Properties e vamos mudar a visibilidade para 0.65 para que a gente possa enxergar através da malha, podendo fazer um melhor uso da imagem de referência. Muito bem. Resta apenas fazer uma coisa, que é converter o cilindro em Polymesh. Isso a gente faz através de um clique com o botão direito do mouse em cima do objeto, que vai abrir o menu. Infelizmente, o 3D Studio Max, ele oferece esse problema aqui, quando eu estou trabalhando com o meu programa de gravação, que grava o tutorial, você vê que ele some em certas partes da tela. Mas o que importa é que você pegue aqui, Convert to Editable Poly. Convertendo para Editable Poly, você vai no panel de modificação e a gente tem aqui os sub-objetos disponíveis para a gente trabalhar. Então, agora nós vamos começar a mover aqui as colunas de vértice para a posição correta. É importante que você posicione as colunas nos pontos mais próximos possíveis do que eu estou fazendo aqui também, senão pode ter problema lá na frente. Então, vamos trabalhar o nível do vértice. E eu vou selecionar toda essa coluna aqui da direita. Com a ferramenta de mover, eu vou trazer até o final aqui, onde encontra com o leme do avião. Eu vou selecionar agora a próxima coluna. Você vê que quando a gente seleciona aqui, você pega todos, né? É importante que você pegue os do outro lado também. E essa referência você tem aqui na imagem de perspectiva. Você vê que todo o círculo aqui está selecionado em vermelho, né? E voltando à imagem frontal, ou à imagem lateral aqui, me desculpa, e vamos mover até esse ponto onde a cabine termina. Em seguida, a gente pega a próxima coluna e move ela até essa linha aqui. Em tristos de max, a gente sempre tem que usar todas as vistas para ver o que está acontecendo, para não perder controle, tá? Por enquanto, nós estamos só movendo, inicialmente, as colunas para a posição correta. Vamos pegar agora a primeira delas aqui e vou mover até esta linha. Pegamos a próxima e trazemos até esta outra, certo? E, finalmente, esta linha aqui nós vamos trazer até, não peguei, peraí. Tem que clicar em cima da seta e vamos trazer até este ponto aqui. Muito bem, então, com as linhas, as colunas de vértices posicionadas, vamos começar o trabalho agora na escala. Eu vou selecionar aqui todos os vértices e vou pegar a ferramenta de escala. Aqui, é muito importante, quando você trabalha na escala, você saber o que você está fazendo. Você pode afetar a escala X e Y simultaneamente quando você clica nesse triângulo central amarelo aqui. Então, você vê que quando você traz a ferramenta para cá, ele pega isso aqui, quase no vértice. Então, eu vou clicar e arrastar. Veja em todas as vistas a diferença. Você vê que a gente diminuiu aqui e também na parte de cima. No entanto, a gente precisa, vou dar um zoom aqui, forçar um pouquinho mais, mas só na escala de cima. Então, aqui a gente vai trabalhar só no Y. Veja bem, você vê que quando eu altero aqui, nada mexeu nessa vista de cá. E isso gera uma forma oval que a gente enxerga aqui na vista frontal. Então, tem que tomar muito cuidado quando a gente for trabalhar na escala, se a gente deve pegar X, Y ou X e Y. Movendo adiante, vamos trabalhar agora aqui, corrigindo o posicionamento de alguns vértices aqui na posição de lado, posição lateral. Eu vou selecionar apenas esses três aqui, vou mover para cima um pouco. Vou pegar esses três de baixo aqui, vou puxar um pouquinho. Aliás, os de cá, vou puxar um pouquinho para cima. Aqui na frente, eu vou selecionar esses quatro aqui de baixo, vou trazer para cima um pouco. Aqui a gente pode subir um pouco. Você vê que o avião não é... A forma dele é toda variada, né? A gente tem que ir ajustando isso. Muito bem. Movendo adiante. Vamos só selecionar a vista aqui de cima, vamos dar uma ajustada também. Eu vou selecionar essa linha aqui, certo? E vou pegar a escala, apenas a escala Y, vou prensar um pouquinho aqui, mantendo aqui intacto, certo? Mesma coisa nessa coluna aqui agora. Apenas a escala Y. A gente vai ajustando. Você repara aqui que não altera nada na vista lateral. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. Muito bem. Por enquanto, está bom. Agora nós vamos fazer um trabalho diferente aqui. Vamos trabalhar ao nível do polígono. Eu vou selecionar essa tampa daqui e vou pressionar Delete, matando ela. Em seguida, eu vou pressionar a borda. E vou selecionar a borda frontal. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar nova malha. Eu vou pegar a ferramenta de mover e com a borda ainda selecionada, veja bem a técnica. Vou pressionar Shift e empurrar para frente até esse ponto aqui. Mais uma vez, eu vou pressionar Shift e vou criar mais um anel. Agora, com o anel selecionado, eu vou pegar a ferramenta de escala. Eu vou diminuir aqui. Veja bem o que vai acontecendo aqui. Agora, veja bem. Nessa vista aqui da frente, eu vou pegar, pressionar Shift, clicar e fazer uma escala para dentro. Estou criando malha. Agora, eu vou pegar a ferramenta de mover e vou empurrar, pressionar Shift e vou empurrar para dentro aqui no eixo Z. Criando malha. Então, o nosso tempo está esgotado. Eu vou parando por aqui e a gente se encontra no próximo tutorial. Um abraço a todos. E aí